Vamos então ao que é destaque nesta segunda-feira, hoje 22 de fevereiro de 2016. 23ª fase da Operação Lava Jato. Entre os alvos dessa nova etapa estão o marqueteiro do PT, João Santana, e a empreiteira Odebrecht. O Ministério Público acompanha a denúncia de erro médico no Hospital Erasto Gettner. Pedágio para quem vai para Santa Catarina, que está mais caro a partir de hoje. Em época de dificuldades econômicas, empresas encontram oportunidade a oferecer serviços agregados aos clientes. E ainda, você é daqueles que se arriscam para tirar selfies? Cuidado, uma boa foto às vezes não vale um acidente. Tudo isso você confere no Band Cidade 1ª edição, que está começando agora na tela da Band Curitiba. Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao Band Cidade 1ª edição. E nós começamos com imagens da capital paranaense, que voltou a ser Curitiba. Tempo fechado, céu nublado, tivemos chuva hoje já, 20 graus em Curitiba. A máxima para hoje é de 24. Até tem uma piadinha circulando nas redes sociais de que acabou o horário de verão, mas Curitiba está achando que acabou o verão. E para hoje tem previsão de mais chuva, de acordo com o CIMEPAR. E claro, nós começamos o jornal falando de Operação Lava Jato. Nova fase da operação entre os envolvidos está o marqueteiro das campanhas políticas de Dilma e de Lula. Sim, João Santana, que foi responsável pelas campanhas eleitorais. Ele que não foi preso, tem mandado de prisão contra ele, mas ele não foi preso porque não está no Brasil. Inclusive, é possível que já haja um alerta feito pela Interpol para que onde ele esteja, ele seja detido e encaminhado ao Brasil. Mas daqui a pouquinho a gente tem os detalhes ao vivo com o repórter Douglas Santucci, que acompanhou toda a coletiva na Polícia Federal. Os detalhes você acompanha daqui a pouco aqui no Pante Cidade. O Ministério Público do Paraná acompanha o caso de suposto erro médico no Hospital Erasto Gettner. A denúncia foi feita na última sexta pela família de uma paciente de 75 anos que passou por uma cirurgia de rim. De acordo com os familiares, na operação o rim direito foi retirado, quando o esquerdo é que tinha um tumor e deveria passar pela cirurgia. Na semana passada, a filha da paciente conversou com a nossa equipe. Pelas imagens são idênticas à dor particular, que mostra um tumor no rim esquerdo e um cisto e uma pedra no rim direito. Só que no laudo deles, o laudo deles não é tão claro. No direito tem isso, no esquerdo tem aquilo. Ele fala tudo de uma vez só e assim, se você não lê com bastante calma, você pode confundir. Porque ele fala que está no polo superior direito, mas o polo superior direito do rim esquerdo e retiraram o rim direito. Ela não viu isso um fim do mundo. Estava o exemplo ali no mesmo prédio dela, que é o irmão dela, o meu tio. Mora no mesmo andar, inclusive. Ele tem o exemplo disso, que se vive com um rim só. Só que retiraram o rim errado, né? Então, agora com o rim, com o tumor, as expectativas de vida são bem diferentes. É revolta, é medo, é até medo do futuro. A gente tem filho, eu vou ter um neto agora, não sei. A gente vai no hospital e não sabe o que vai ser feito com a gente. A gente confia, a gente assina, aceita anestesia. A gente vai apagar, a gente não vai ver. A gente confia na equipe médica, a gente confia no hospital, que é de referência. E foi uma semana para a gente ter um retorno. E essa sensação de medo, eu tenho certeza, compartilhada por todo mundo que acompanhou essa história. Até que o hospital se posicione de maneira oficial e também completa sobre esse caso, vai ficar essa sensação de que houve o erro e de que a gente está sem saber o que de fato aconteceu. No último sábado, a paciente passou por uma cirurgia. Ela segue em observação. O hospital afirma que já abriu uma sindicância para apurar o caso. A instituição nega que o engano foi confirmado à família e diz ainda que as providências estão sendo tomadas para entender o que é que aconteceu. Política, esse ano tem eleição. No último sábado, teve um encontro do partido PSD em Morretes, no litoral do estado. Durante o evento, houve a formalização da fundação do PSD Mulher e também do PSD Jovem, lá em Morretes. O espaço no esporte Clube Cruzeiro em Morretes reuniu moradores e principalmente empresários do município. A ideia foi apresentar a liderança do Partido Social Democrático para todo o litoral. Se faz necessário que o governo olhe um pouco mais, com mais atenção para a nossa cidade e temos a certeza que com essa renovação na política, tudo vai acontecer para melhor. Morretes está a 70 quilômetros de Curitiba e conta com 6% de Mata Atlântica. No encontro, a discussão foi baseada principalmente em como fortalecer o projeto do turismo na região. Morretes tem mais de 270 anos e você chega em Morretes e vê que é uma cidade maltratada. Eu gosto de comparar sempre com o Paraty, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem tudo para se fazer aqui em Morretes. Nós temos que ter o Jaime Lern fazendo projetos aqui, nós temos que ter o governo olhando para cá, nós temos que ter o ministro Kassab das cidades olhando para Morretes. Então, Morretes pode ser uma pérola do nosso litoral. É um lugar que todo mundo gosta, agradável, turisticamente, que tem belezas naturais incontestáveis. Então, nós precisamos nos dedicar a Morretes. Para o chefe da Casa Civil do Paraná, são necessárias alternativas de investimentos para Morretes. Morretes tem uma condição especial. É uma cidade que tem no turismo, no desenvolvimento que pode ser criado aqui através de um polo, por exemplo, de tecnologia da informação. São formas de investimentos que trazem tranquilidade com relação à questão ambiental e que está sendo trabalhado pela equipe, pelo grupo de pessoas que estão ajudando o Ariel, pessoas de Curitiba, do nosso PSD, ajudando o Ariel a montar o seu programa de governo para que a gente possa oferecer, durante a campanha já, alternativas para quem vai escolher o futuro prefeito saber que está fazendo uma boa escolha com o Ariel conforto. Eu me envolvi na política em função do convite do Ceará porque o PSD é um partido diferente. Nós não somos um partido de trocar, de negociar, esse tipo de coisa. Então, enquanto o partido tiver essa mentalidade, eu vou participar da política. Então, esse é o nosso grande objetivo. O evento, Lucas, foi uma das caras novas e deverá representar a cidade nestas eleições municipais. A maneira como a maioria dos jovens veem hoje a política é como uma política rançosa, chata, sem graça, que não mobiliza, não encanta e não aponta novos caminhos. A nossa mobilização tem possibilitado a juventude da cidade a participar, a participar com militarização, militando, a participar de fato com honra, com garra, com engajamento. E assim a gente vai ocasionar as mudanças que nós tanto queremos. Por falar em mudança, uma das reivindicações de muita gente, dos motoristas principalmente, é quanto ao preço do pedágio. E aí tem uma notícia ruim, mais um aumento para o pedágio, mas agora para quem vai para as praias de Santa Catarina. Alan Medeiros foi conferir esse novo aumento. De quanto é o reajuste, Alan? O reajuste é de 21,05% e foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres na última sexta-feira. O valor da tarifa de pedágio para carros passa de R$ 1,90 para R$ 2,30 nas BRs 376 e 101, que ligam o leste do Paraná às praias de Santa Catarina. De acordo com a concessionária responsável pelos trechos, o reajuste contempla a reposição da inflação do último ano, compensa a não cobrança dos eixos suspensos de caminhões vazios e contempla investimentos nas rodovias. De Curitiba, Alan Medeiros. Agora, para a economia, crescer na crise é só questão de perceber as oportunidades. Agregar serviços é algo que já é feito pelas empresas e faz com que a carta de clientes aumente e ainda torne as empresas e os clientes mais fiéis a uma marca. Antônio Portes é um empresário e um dos maiores fabricantes de skate do país. Um negócio que começou na garagem de casa e hoje se resume em uma referência no segmento. A gente atendia só o mercado interno. Hoje nós já estamos trabalhando para também começar a exportar os nossos produtos. Hoje são 60 funcionários que chegam a fabricar cerca de 1.500 skates por dia. Mas diante de uma economia estável, como fazer o empreendimento andar? Foi aí que a ajuda de outros parceiros e a participação de consultorias fez o ramo do seu Antônio, além dos shapes, agregar serviços aos produtos para chegar ao consumidor final, o que atrai ainda mais clientes. Conforme vai surgindo, a gente vai buscando as alternativas. Então hoje nós fabricamos o skate completo e aí você pode comercializar desde o parafusinho até o skate montado. Então comercializa o parafuso, o rolamento, a lixa, o shape. E a gente pode atender o público de todas as formas. Se ele quer um skate montado, ele vai ter. Se ele quer um shape simplesmente da categoria que ele está utilizando, também ele vai ter com uma ótima qualidade. Seu Antônio chegou até o Senai. Amadureceu suas atividades diante de consultorias, agregando serviços de alto valor aos produtos. O principal trabalho é justamente entender como cada público trabalha, então as dores de cada público. Então especificamente uma empresa de skate, nós temos que entender os skatistas. um produto que é uma fábrica de caminhões, nós temos que entender o caminhoneiro. E assim por diante, para que em conjunto nós minimizamos esse problema para trazer toda essa percepção para a equipe. Boa também para Alex, atleta profissional que depende exclusivamente do skate para sobreviver. É desse esporte que há mais de 20 anos fez o atleta ser um dos melhores do Brasil. Desde um atleta iniciante que não necessita de um produto de maior performance, conforme o tempo vai passando, ele vai ganhando experiência, ele vai também fazendo essa leitura de quando o skate está bom, quando não está, o que ele precisa, uma peça diferente, com maior tecnologia, vai ajudar ele também a desenvolver melhor o skate. Procuram a inovação como diferencial. Então desde busca de patente, processos de design, redesenhos da marca, então tudo isso pode ser executado dentro de um projeto em conjunto. Depois do intervalo a gente fala de operação Lava Jato, nova etapa e também discutimos sobre as selfies. Está ficando perigoso sair no melhor ângulo para o Facebook. Estamos de volta com muita notícia no Banco de Cidade, primeira edição. Vamos a Ponta Grossa, agora 22 graus nos Campos Gerais, máxima prevista de 25 para hoje, segundo o CIMEPA. E agora sim a gente fala dessa nova etapa da Operação Lava Jato, vigésima terceira etapa entre os envolvidos que teve mandado de prisão decretado e está o marqueteiro das campanhas políticas de Dilma e Lula. Quem acompanhou a entrevista coletiva hoje na Polícia Federal foi o repórter Douglas Santucci, que nos traz agora as informações completas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Ara. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esta vigésima terceira fase da Operação Lava Jato, batizada de Acarajé, foi deflagrada hoje pela manhã. Ao todo, são oito mandados de prisão. Acarajé porque essa era a expressão utilizada pelos envolvidos para se referir à propina. Então, foram presos aí, já hoje pela manhã, duas pessoas estão sendo trazidas aqui para a Polícia Federal. Os focos mais importantes estão no exterior. Um deles é João Santana, marqueteiro do Partido dos Trabalhadores. Ele e a mulher dele, a esposa, que estão na República Dominicana. João Santana é o marqueteiro responsável pela campanha à reeleição do presidente da República Dominicana, portanto, está no exterior. Estes dois ainda não fizeram contato com a Polícia Federal. Aqui no Brasil, um dos operadores de propina da Petrobras, que já havia sido citado várias vezes, foi preso. É o Zivis Kornick. Ele que teria uma participação com esta lavagem de dinheiro aí de algumas pessoas envolvidas na Lava Jato. Este já foi preso em São Paulo e está sendo trazido para cá. Além dele, o vice-presidente da construtora Norberto Odebrecht, o Benedito Júnior, também está com mandado de prisão expedido, porém, está no exterior e não foi localizado. Ao todo oito pessoas, duas já foram presas e estão sendo trazidas para cá. De acordo com as investigações, a construtora Odebrecht repassou o dinheiro em contas secretas no exterior, no Panamá, para pagar aí o João Santana. Porém, o João Santana não fez nenhuma campanha de publicidade para Odebrecht, ou seja, a suspeita é de que ele teria trabalhado para algum político, para algum partido político, no caso, o Partido dos Trabalhadores, e a Odebrecht repassou diretamente a conta lá no exterior, contas secretas para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Portanto, esta é a suspeita da Polícia Federal e é claro. A partir de agora, vamos analisar também todo o material que foi apreendido. Já estamos com acesso a boa parte deles e devemos trazer novidades, inclusive no Bande Cidade 2ª edição. Obrigada, Douglas, pelas informações. Bande Cidade 2ª edição, 10 para as 7 da noite. Depois, tem também o Jornal da Bande, 7h20 da noite. Só um detalhe, acabei de dar uma olhada no Jornal Gazeta do Povo e o site do jornal diz que é possível que um alerta seja emitido já para a Interpol para que ele possa ser detido em outro país. Há informação também de que João Santana e a esposa dele, contra quem há mandados de prisão, tinham viagem marcada para ontem, mas não embarcaram. Mais um detalhe que é curioso, nessa história toda, João Santana também foi responsável pelas campanhas políticas de Hugo Chaves e também Nicolás Maduro na Venezuela. Você é daqueles que não fica sem uma selfie? As pessoas estão se arriscando cada vez mais para se destacar nas redes sociais. Visitar o Jardim Botânico de Curitiba sem registrar uma única imagem é quase impossível e também não dá para sair daqui sem uma selfie. Aliás, esse tipo de foto virou febre mundial e quanto mais inusitado ou diferente, melhor. É por isso que tanta gente se arrisca para fazer uma selfie. Uma vez eu consegui me pendurar num muro lá, num negócio, porque eu não conseguia entrar na casa, né? Mas enfim, a casa era muito bonita e era Natal. Já em cima de pedra, num costão, que é meio perigoso, né? Tu olha assim e vê a onda por trás. Ah, de sentar na sacada, de... sim, mais ou menos. Não dá medo? Não. Subir lugar com altura, sei lá, até em árvore. Eu acho que já cheguei a ver gente subindo para... Tudo arriscado. Um levantamento de 2014 revelou que 49 pessoas morreram no mundo tentando um ângulo perfeito para aumentar o número de curtidas. Aliás, é só acessar as redes sociais para encontrar situações absurdas, como a que aconteceu com este bebê golfinho em uma praia argentina. Os turistas retiraram o animal da água para fazer as fotos. Ele desidratou e morreu. Em Curitiba, este vídeo mostra uma dupla invadindo a ponte estalhada, que tem 74 metros de altura. Para os especialistas, isso é resultado de uma cultura de supervalorização da imagem. Esta cultura tem basicamente duas características. A imagem, uma imagem vale mais do que mil palavras. Se você lembrar recentemente, um menininho que morreu na praia, na travessia lá dos imigrantes, ninguém estava tão atento a isso, mas aquela imagem chocou o mundo. A imagem, roupa, objetos, consumo, é basicamente imagem. Candidatos americanos, imagem. Então, vivemos na cultura da imagem. E, por outro lado, da velocidade. Então, quanto mais imagens você produzir, e mais elas forem divulgadas e vistas, mais aumenta o seu narcisismo, o seu bem-estar, o seu status, a sua autoestima, a ideia de que você é o cara. Para o psicólogo, a selfie não é ruim, mas também não dá para perder a noção do perigo. Alguns analistas também têm apontado que nós vivemos a cultura do tédio. Então, é preciso que a gente faça alguma coisa muito chocante para você sair desse tédio. E esse tédio acaba levando as pessoas, muitas vezes inconscientemente, a colocar suas vidas em risco. Eu acho que é desnecessário. É melhor viver do que ter uma selfie de você morrendo, né? São vários pontos para a gente pensar aí. E vamos agora com imagens do litoral do estado. Vamos agora... Tempo fechado no litoral, 26 graus, máxima de 27 para hoje. Também tem condição para chuva ao longo desta segunda-feira. E agora os destaques desta segundona. 23ª fase da Lava Jato. Entre os alvos dessa nova operação, está o marqueteiro do PT, João Santana, e também a empreiteira Odebrecht. O Ministério Público acompanha a denúncia de erro médico no Hospital Erasto Gettner. E o pedágio para quem vai para Santa Catarina está mais caro já a partir de hoje. O Banco de Dade, primeira edição desta segunda, fica por aqui. Amanhã, meio de 40, a gente está de volta. Claro, ao longo da programação, sempre muita notícia para você. E agora, tem diversão com o Val Santos no Boa Tarde Paraná. Tchau, tchau. Tchau.